Oi, galerinha! Hoje eu vim aqui mostrar para vocês como que a gente pode higienizar nossa flauta doce, tá? A gente lavar. Inclusive, nessa época aqui que a gente está vivendo de coronavírus, é muito importante que a gente regularmente lave a nossa flauta, tá? Eu recomendo a cada uma ou duas semanas, tá bom? Vamos lá, então. Estou com a flauta aqui. O que vocês vão precisar, obviamente, da flauta? Uma bacia com água, um pano, sabão neutro, que no caso aqui eu vou usar o detergente e uma bucha, tá bom? Então, vamos lá. Então, você desmonta a flauta, assim. Você tem duas opções. Você pode tanto deixar a flauta de molho, quanto já enxaguar de uma vez. Eu prefiro deixar de molho, já vou explicar porquê. Eu vou colocar detergente aqui na minha água. Dá uma misturada nela. Misturei. Então, agora o que eu vou fazer? Vou pegar as partes da flauta, dar um pouquinho a bucha aqui, pra ela pegar um pouco de sabão aqui. E aí, com a parte macia da bucha, nunca com essa parte áspera, a parte verdinha, sempre com a parte amarela, a parte macia. Eu passo a minha flauta. Vou deixar aqui, por enquanto. Tomar essa flauta aqui. E aí, ó. Em primeiro momento, eu vou enxaguar. Todos esses pedaços, antes de deixar de molho. Aqui na água, com sabão mesmo. Nessa água aqui que eu fiz. Pronto. Por dentro, a bucha não vai muito. Por isso que eu acho importante deixar de molho, tá? Pra que a sua flauta possa ser melhor limpa por dentro. Tá? Gordei minha bucha aqui. Agora eu enxago a flauta doce. Então, eu vou enxaguar em água corrente. É bem tranquilo de fazer isso, tá? Então, espera só um pouquinho. Pronto. Pronto. Enxaguei minha flauta aqui, ali na pia. E agora, ela não tem mais sabão por fora. E agora eu vou, então, deixar ela de molho aqui. Não precisa ser muito tempo. Você pode deixar uma tarde ou amanhã. Deixa umas... Uma horinha, uma a três horas. Não precisa de muito mais que isso, não. Deixa de molho. De quando em quando, passa pra dar uma... Chacoalhadinha, assim, ó. Pra água e sabão entrar mesmo dentro dela, tá? Você passa assim, ó. E aí, eu vou deixar de molho. Quando tudo isso acabar, então eu vou pegar a minha flauta, enxaguar novamente e enxugar. Então, eu tô com uma outra flauta aqui pra poder mostrar. Porque essa daqui, além do nosso tutorial aqui, eu tô realmente limpando essa flauta. Essa aqui é a minha mesmo que eu uso. Já tá limpinha. Então, o que eu vou fazer? Eu acabei de tirar do molho, enxaguei, enxugo ela aqui, cada parte. E aí, ó. Pra secar por dentro, vocês têm duas opções. Ou deixar ela secar naturalmente, tá? Deixa exposta. Nunca ao sol, tá? Não é bom que ela fique ao sol, estraga. Mesmo as flautas de madeira. Essa daqui é a flauta de resina, de plástico, que é comum, né? Pra maioria dos alunos, maioria do pessoal da flauta. E aí, é... Então, não é bom deixar na madeira, tá? Ou não é bom deixar ao sol, mesmo as de madeira. Agora, você pode também usar a vara do paninho. Eu não tenho, porque a minha flauta não veio. Mas você pode improvisar. Então, você pode usar, por exemplo, o que eu tenho aqui, que é esse cabinho aqui, que é de bexiga. Que é um improvisado. Eu preferi deixar a minha de molho, né? Eu preferia deixar a minha secando ao vento. Mas você pode usar... Vou mostrar como exemplo. Você põe o pano aqui, ó. E aí, enfia aqui dentro, enxuga ela toda por dentro, tá? E assim você faz com cada pedaço dela. É mais fácil você pegar o cantinho do pano, porque a flauta é muito fininha. Fica difícil, ó. Com o cantinho do pano eu consigo enfiar mais lá dentro. E assim eu consigo enxugar ela inteira. Tá bom? Então, olha. Fica aí a dica. Aí a flauta fica limpinha. A gente evita de pegar qualquer doença. E principalmente, a gente consegue ter um som melhor. Prontinho. Agora a minha flauta tá limpinha, bem higienizada.